Olá, paz do Senhor Jesus! O que fazer quando tomamos uma decisão precipitada e fazemos uma escolha errada? O que fazer? Eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo uma parábola, a parábola do filho pródigo. Um filho pede a sua parte na herança e sai da casa do seu pai, para curtir a vida por aí. Enquanto ele tinha o dinheiro da herança, estava tudo indo bem, só que o dinheiro acabou. E com o término do dinheiro, veio as consequências, veio a necessidade. Ele até tentou dar um jeito, tentou arrumar um emprego e conseguiu um emprego. Só que ele se lembrou da casa do seu pai. Talvez o orgulho estava impedindo ele tomar a decisão de retornar ao início, de recomeçar. Só que com o passar dos dias, ele vence o orgulho e ele retorna ao início. Ele recomeça a sua vida. Ele retorna para a casa do pai. Ei, fez uma escolha errada? Tomou uma decisão precipitada? Não deixa o orgulho te dominar. Reconheça que você precisa voltar ao início e recomeçar a sua vida. Não deixa o orgulho te dominar. Volte e recomece. O quanto for preciso. Fique com esta palavra no seu coração. Porque aquele filho, ele retornou para a casa do pai. O pai recebeu ele de braços abertos. E aquele filho recomeçou a sua vida. Tomou uma decisão precipitada? Fez uma escolha errada e você está vendo agora as consequências chegando? Reconheça seu erro. Se precisar pedir perdão para alguém, peça. Não deixe o orgulho te dominar. Que o Espírito Santo de Deus venha te guiar o tempo todo. Em direção aos projetos e aos planos do Senhor. Que um dia ele sonhou para você. Fique com esta palavra. E você que teve a oportunidade de assistir esse vídeo, não perca tempo. Envie para o seu amigo ou para a sua amiga. Eles também precisam ouvir essa palavra. Se você participa de grupos no Facebook, envia esse vídeo para os grupos do Facebook. Compartilhe no seu próprio Facebook, compartilhe nos grupos do seu WhatsApp. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Porque sempre tem um vídeo de direcionamento, de consolo da parte do Senhor para a sua vida. Na qual vai te amadurecer mais e mais. Vai te fortalecer mais e mais. Vai renovar sua fé mais e mais. E vai te ajudar a conquistar tudo que Deus sonhou um dia para a tua vida. Fique na paz. Deus abençoe.